Nossa equipe veio até Portal do Oriente, aqui em Goiânia, atender o pedido de uma mãe. Ela quer muito realizar o sonho do filho, o Daniel, de 14 anos, que sonha muito em ser músico, tocar uma bateria. Mas a família é humilde, olha, mora num lugar simples e não tem condições para comprar um instrumento tão caro. Pai desempregado, mãe dona de casa, quatro filhos e uma espera ansiosa. Dona Cláudia enviou um vídeo para mostrar o talento do Daniel. Agora, no olhar, a gente percebe um sentimento de gratidão, de esperança. Eu vejo ele lutando, né, com essas baterias aí dele, aí surgiu. Eu colocar, né, para pedir uma ajuda, para ver se eu conseguia uma bateria para ele. E aqui está o futuro músico, Daniel Moreira de Barros, 14 anos. Mesmo com um jeitinho tímido, ele sabe o que quer. Ser o baterista. E da onde surgiu esse sonho? Bom, eu fui pegando as latas, né, fui vendo as pessoas da internet. Um garoto sonhador que começou a testar as habilidades, encontrando objetos por aí. Das latas, vieram as batidas. A casa é pequena, de tijolos. E na mesma simplicidade, aqui está a bateria que ele construiu. Já se ajeita para mostrar, na prática, como toca bem. Latas, baldes, ripas de madeira, canos, arame, tampa de panela. Tudo ganhou forma pelas mãos do Daniel. As baquetas que tocam são gravetos de uma árvore. Ele apresenta um instrumento musical. Esse aqui é o chimbal. Esse aqui é o prato de ataque. Isso aqui é uma tampa, uma tampa de panela. Isso aqui é a caixa. Esse aqui é o tamo. Esse aqui é o surdo. E esse aqui é o bumbo. E são vários ritmos. Do lento. Ao mais agitado. Cheio de performances. A inspiração veio da igreja. Para treinar, liga o rádio, ouve música gospel e copia as batidas. As irmãs Larissa e Angelina Vitória ajudam cantando. O espetáculo faz o pai se emocionar. Um homem de fé, que acredita no poder dos sonhos, mesmo sem condições financeiras para custear. Um dia eu estava aqui na minha casa aqui, e Deus me mostrou, me revelou. Eu clamei ao senhor. Senhor, eu não tenho condições de dar uma batalha para o meu filho. E eu acredito que o senhor vai enviar uma pessoa aqui, vai enviar uma benção para ele. Porque para nós aqui na Terra é impossível, mas para Deus não tem nada de impossível. Tudo para Deus é possível para aqueles que creem e têm fé. Daniel só acessou a internet de uma vizinha uma única vez. Tudo o que sabe veio da vontade de aprender. E esse empenho de querer ajudar a família e crescer ainda mais. Lê só o sonho do meu pai, né? Se tem uma casa lá na frente do quintal. Uma casa. Rebocar a casa. Colocar cerâmica. Forro. É isso. O que é 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 o que